E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal Hoje vamos reagir aí o vídeo de Charles de Tiringa Com essa cobra aqui de duas cabeças, né? Vamos ver se é realmente uma cobra Assista aqui que tá bem bacana Fácil, pra ser bem honesto com vocês eu confesso O último que eu vi eu matei Eu devia ter uns 10 anos e eu morava na roça Tem exatamente 33 anos aproximadamente Eu tô com 43 e na época eu tenho uns 10 anos Foi a última... Bastante tempo Pra vocês verem como que é difícil de ver um animal desse A nossa cultura é matar A gente é culturalizado a matar, destruir E foi aí que na minha infância Foi aí onde eu... Com o decorrer do tempo eu fui vendo que eu tinha que mudar esse quadro Então hoje a gente procura preservar Mas eu confesso que na minha infância Eu devido falta de conhecimento E todo mundo falava a mesma coisa Então a nossa cultura era matar mesmo Enfim, agora tem ela aqui É... Pra ser bem honesto, cara Eu não entendo desse animal Mas enfim, continua aí Vamos botar ela no chá aí pra galera de casa ver Mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo aí pessoal? Vou comentar um pouquinho aqui Como vocês podem ter ouvido aí ele dizer Ele não conhecia Não sabia o que era Não sabia se era venenoso ou venenosa Mas mesmo assim ele matava Por falta de conhecimento, né? Não tinha conhecimento Vamos ver o final do vídeo Olha isso Essa é a nossa famosa Que a gente conhece de cobra de duas cabeças Cobra cega Ela é meio dura, né? Ela é dura Olha isso, ela é dura Essa ponta da cauda redonda É pra simular outra cabeça A galera pensa que é uma cabeça Ou algum predador dela pensa que é uma cabeça E vem aqui Quando pega, ó Ela vai e se defende mordendo Mordendo Olha galera Esse animalzinho aqui se trata da Eu fiz bem a Alba A Alba A família aí do lagarto Não tem venenosa Mas porém sua mordida aqui É de arrancar um pedaço Por isso que o chá está aqui, ó Com todo cuidado Olha a boca dela Mostra aqui Mostra a boca dela aí, ó Olha aí Se ela morder É morder e arrancar o pedaço Uma mordida forte mesmo Ela tem a cabeça aí bem dura Ela mesmo faz seus próprios Seus próprios túneis aí Cava bastante Ou seja, ela mora embaixo O tempo todo ela passa embaixo da terra Dificilmente você vai ver um animal desse Sobre a superfície Que só caça mais embaixo da terra Quando sai é pra caçar É pra caçar Olha, mostra aí Mostra a boca dela A língua dela imita Meio que como se fosse uma língua de cachorro E não língua de cobra Bifurcada Olha isso Ela é forte, cara É forte Pra você segurar ela Se não tiver aquele conhecimento Que a gente vem trabalhando aí Isso aí Olha a nossa famosa casaca de couro Não tem como Sempre ela dá o ar da graça Nos nossos vídeos Mas então Ô, 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 ô Fabinho Eu nunca tinha pego uma dessas Juro pra você, cara Tenta pegar ela aí Pra você ver a força Que esse animal tem A galera A gente tá Olha isso A gente tá sempre divertido Olha aí pra você Que não tem conhecimento Não faz isso que a gente faz não É uma cobrinha É um animalzinho Que não tem veneno Que não vai Não oferece risco nenhum pra você Se aparecer na sua casa Ou na fazenda Pode deixar que ele vai embora Agora se você for tentar pegar ele Mostra aí Um pouquinho da força dela Olha Caramba Caramba, bicho Se você for tentar pegar esse animal Igual a gente pega as outras Codas aí pelo pescoço Ele tem uma força Que é inacreditável Pro tamanho dele Olha isso, cara Eu juro pra você Eu nunca tinha pego Na verdade eu morria de medo Até porque tem as histórias Olha isso Até porque tem as histórias Que ela Ela tinha duas cabeças Que ferroava por um lado E morria só pra simular Onde ela usa de estratégia Pois é pessoal Como ele falou aí Aqui também Moro aqui na Bahia Na roça A gente conhecia isso daí Como cobra cega Cobra de duas cabeças A gente falava que isso aí Deus deixou ela cega Porque era a cobra Mais venenosa do mundo Que dá né A pessoa sem conhecimento Já matei várias também Hoje não mato mais Como vocês podem ter ouvido aí Não é uma cobra Não é uma serpente É uma espécie de lagarto Beleza pessoal Pra você pegar aqui Ela vem Eu vou pegar Pega esse burro Que é forte É o bichinho que tem força Caramba E você não dá nada por ele Olha ela girando Ela gira mesmo Ó A galera que conhece Esse animal aqui Que mexe Sabe que isso aqui Não é negócio Ah tá Isso é pro vídeo Ah não Esse animal tem muita força Principalmente aqui Na região da cabeça Olha elas todas Ela vai girando Aqui ela vai girando Composta aqui Você pode observar Aqui é duro Duro galera Isso aqui parece uma pedra Uma pedra que ela Caraca a bicha É forte mesmo Ela é forte Engraçado Eu morria de medo disso aqui Juro pra você Que eu morria E a bichinha não faz mal Pra ninguém Faz aquele papel Exportantismo Na natureza De controle de pragas Aí come inseto Come minhoca Come alguns Agarres menores Ela come também Quando ela pega Ela tá girando Ela gira E é for Aqui ó Já girou ao contrário Não sou eu que tô girando Eu tô segurando Segurando e segurando bem Olha cara Negão não quer segurar não Eu? Eu tô só observando As histórias de vocês Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Ela é girando todinha Olha aqui ó 360 graus Ela é girando É negão Olha isso Olha o tanto de boca Olha o tanto de boca Ué doido Eu tô só observando aqui A conversa de vocês A respeito disso aí Que não tem coisa Olha isso aí Tem um ferrão Na ponta do rabo aí Então pessoal Como vocês Já estão sabendo né Não é uma cobra É uma espete de lagarto aí Então Esse foi o vídeo aí Se vocês gostou Se inscreva no meu canal Dá o like Vou lá também No canal aí Do chá do Tiringa Dá uma força lá E vamos abraçar o finalzinho aí Tiringa contando as mentiras né Valeu pessoal E até o próximo vídeo Ah E eu vou dizer a vocês Se ela ferrar Ah O cabra não escapa não Ele morre Bate as botas Ele morre mesmo E se ela morder É você tá lascado Vocês ficam nessa brincadeira Pegando esse Qualquer tipo de animal Que vocês vejam Que não tem aberto No seu medo Você vai ver E você principalmente E o Fabinho Pegue ela de vacilo Pra você ver uma coisa Porque você vai se arrombar todinho Será né Em Ceará não É aqui mesmo É no Ceará não É aqui mesmo Começou Vai 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 Vai